Começando a falar, a competência número 1, que é sobre linguagem, ela vai falar sobre adequação à norma culta da língua escrita. Esse é o momento, e eu sempre falo isso no início do ano, eu sempre falo isso no início do ano, caramba, essa é uma competência na qual vocês, de fato, podem conseguir os 200 pontos sem muito esforço. Calma. Quando eu falo sem muito esforço, isso pode ser meio tricky, porque as pessoas imaginam assim, não, mas espera aí, eu tenho muita dificuldade com vírgula, eu tenho muita dificuldade com crase, lembra da crase, o acento grave indicativo do fenômeno da crase? Muita gente tem dificuldade de colocar. Eu tenho, eu, volta e meia, tropeço na ortografia de algumas palavras, não sei se é com S, com X, com Z, com S, C, H, eu tenho várias dificuldades aí. Pois é, pessoal, é claro que mandar bem, adequação à norma culta da língua escrita, tem a ver com uma bagagem cultural, tem a ver com uma capacidade de leitura escrita que você vem desenvolvendo ao longo da sua vida, mas, sem dúvida alguma, tem a ver com regras, que vocês podem sim, ao longo desse ano, aprender e podem, sem dúvida alguma, aplicar. A gente vai ter aula de acentuação, a gente vai ter aula, está aqui, de vírgula, a gente vai ter aula de regência, a gente não vai ter aula de ortografia, mas ortografia, se você não souber escrever uma palavra, se você não tiver certeza, você vai substituir essa palavra por outra, às vezes até reescrevendo a frase toda. O que eu posso garantir é que a competência 1, a da adequação à norma culta da língua escrita, é uma das mais fáceis, eu não disse que é fácil, mas é, sem dúvida alguma, uma das mais possíveis, não vou usar a palavra fácil porque é muito subjetivo, mas uma das mais possíveis de você conseguir a nota máxima, os 200 pontos. Como eu disse, a gente vai ajudar vocês, e não só nas aulas de redação, tem aula de gramática com o nosso querido professor Rafael Ormes, conhece um que está bem bombadinho agora, mudou bastante nos últimos tempos, então, regras para uso da crase, por acaso essas aulas até são minhas, regras para uso da crase, resumo para o Enem, aula de vírgulas, e a gente redundantemente vê isso também nas aulas de gramática e nas aulas de português 1. 2. Falamos sobre linguagem, vou ter que correr um pouquinho, tá? 2. Nós temos limitações na proposta, proposta aí não é proposta de intervenção, tá? Proposta aí é proposta temática, o tema que a Banca do Enem pede. O que eu quero dizer com limitações? 3. Sempre, sempre, sempre que aparece um tema, vocês têm que procurar, têm que prestar atenção às palavras que limitam esse tema. Cuidado, porque muitas pessoas não prestam atenção a essas palavras, e em vez de falar sobre o tema pedido, falam sobre o assunto pedido. E o assunto é uma coisa, tema é outra. Rafael, qual é a diferença entre assunto e tema? Prometo que você vai saber isso na primeira aula do ano, mas tem que assistir minha primeira aula do ano, na próxima terça-feira, 18 e 15. Já avisei, aí é com você. Dito isso, assunto é uma coisa, tema é outra, e você só atinge o tema, não foge ao tema, eu falei fugir, não foge ao tema, se você se preocupar com essas palavras limitadoras. Por exemplo, pegamos alguns temas, tá? Efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Olha que palavras importantes aqui. Primeira palavra, efeitos. Quando ele fala em efeitos, ele não está perguntando por que a lei existe. Ela está falando sobre quais são as consequências da aplicação dessa lei. Claro que muitas vezes, para você trabalhar as consequências, você tem que apontar as causas. Mas o tema é para falar essencialmente sobre as causas ou sobre as consequências barra efeitos? Sobre as consequências. Muitos alunos perdem pontos valiosos focando durante boa parte da redação, que tem um espaço restrito, focando nas causas e não nas consequências. Claro que vão ser penalizados. E é isso que faz com que uma redação, muitas vezes, poderia ser 900, mesmo bem escrita, vire 760. Ela não vai para 200, mas ela perde muitos pontos significativos. Olha essa outra aqui. Para muita gente, eu perguntei assim, e aí, o que achou do... Eu não fiz a redação, eu perguntei, qual foi o tema das pessoas? Violência contra a mulher. Cuidado. Claro que violência contra a mulher seria a essência. Mas olha, nós temos elementos limitadores. Por exemplo, a banca pedia nesse tema, se eu não me engano, foi de 2015, para você falar sobre a persistência da violência contra a mulher. Quando ele usa a palavra persistência, e imagina, uma banca tem um ano inteiro para se preparar, um ano inteiro para pensar nesse tema. Quando ele escolhe a palavra persistência, ele está dizendo, olha, gente, É claro que existe um problema da violência contra a mulher, mas esse problema não é de agora, esse problema não é da última década, esse é um problema que existe há muito tempo, tem raízes históricas, raízes, vou até melhorar, raízes históricas e culturais, e que devem ser trabalhadas. E se você não for capaz de perceber esse processo histórico super negativo, porque a gente está falando de violência, no caso contra a mulher, é claro que você não vai estar mandando bem. E mais um detalhe, persistência da violência contra a mulher no Brasil. É claro que se você for pensar no mundo como um todo, talvez algumas nações sejam um pouco mais civilizadas, outras com certeza menos civilizadas no que diz respeito à violência de gênero. Gente, era para focar no Brasil, e se as pessoas falaram de forma genérica o que acontece no mundo, ou de repente no continente africano, vão perder pontos. Não estou dizendo que não pode ser por analogia ou comparação, mas o foco é no Brasil. Beleza? Aqui também tem outro, caminhos para combater a intolerância religiosa. O que eu quero que vocês saibam? É muito importante prestar atenção a essas palavras, porque são elas que fazem com que o assunto se transforme em um tema. E a maior falha que pode acontecer com o aluno é exatamente a fuga ao tema, o que a gente não vai fazer, e teremos aulas específicas para isso. Aulas como leitura correta da proposta de redação, essa aqui é a nossa professora, então meu, lá de São Paulo, Carol Achute, tá? Ela vai fazer as aulas de reforço de redação com vocês, se não me engano, terças e quintas, na parte da tarde. Temos aulas com análises de temas, discussões de temas, para você chegar tinindo sobre todo e qualquer tema que pode aparecer, esse é o nosso querido Eduardo Valadares, que estava aqui também. Aulas com direcionamento de propostas, sobre, por exemplo, a democratização do acesso à cultura em questão no Brasil. Olha que maneiro. Qual foi o tema do ano passado? Não era a ideia de democratização do acesso ao cinema? Olha como a gente discutiu o acesso à cultura. Cinema não é um dos referenciais de cultura? Com certeza, vários passos, de quem assistiu essa aula, essa aula está aqui na nossa plataforma, tá? Vários passos em relação ao tema do ano passado, podem, devem ter sido dados nessa aula. Beleza? Aqui é só um outro exemplo, desafios da educação inclusiva no Brasil. Beleza? Dica número 3, já falamos sobre mandar benzão na linguagem, um, e número 2, a gente falou sobre a questão das palavras, das expressões limitadoras da proposta, fazendo com que o assunto deixe de ser um assunto e vire de fato um tema. E tem número 3, manter o texto dentro do padrão. Muito genérico, né? Como assim padrão? Padrão numa arma culta da língua escrita? Não. Padrão tem a ver com modelo de texto? Opa, melhor isso aí. Padrão tem a ver com tipo de texto? Começamos bem, mas não é só isso. O tipo de texto, a essa altura do campeonato vocês devem saber, já devem ter pelo menos ouvido falar, o texto padrão do Enem, pedido pela banca, é a dissertação. Dissertação não de caráter expositivo, é a dissertação de caráter argumentativo. É uma dissertação que tem início, meio e fim, ou dito de outro modo. Ela tem introdução, ela tem desenvolvimento e ela tem conclusão. Cada uma com regras específicas. Quando a Mafê estava aqui, quando a Gabi estava aqui, eu falei sobre introdução, desenvolvimento, conclusão, como técnicas que devem ser absorvidas por vocês e devem ser aplicadas no texto. Técnicas, por exemplo, que vão da construção de uma tese, que é apresentada na sua introdução. Rafael, como assim tese apresentada na minha introdução? Parabéns, você está sendo convidado a assistir a aula número 4 do ano, aula sobre introdução. Posso ser enganado, talvez seja a aula número 5, não tenho certeza. Mas daqui a 4 ou 5 semanas, com o carnaval do meio, se Deus quiser, amém. Daqui a 4 ou 5 semanas, a Rai já fez assim, porque amém. Perdi até o raciocínio aqui. A tese vai ser objeto da aula de introdução daqui a 4 ou 5 semanas. Ah, Rafael, o que eu faço para assistir? Compra o Descomplica Top, o Enem completo, ou o que quer que seja, eu estarei toda terça-feira nas aulas regulares aqui com vocês. Ah, e quando eu falo da tese, logo depois, na aula seguinte, daqui a 5 ou 6 semanas, nós vamos ter uma aula de desenvolvimento em que eu vou falar sobre técnicas e estratégias de argumentação e ainda o encaminhamento para intervenção. A argumentação aparece no desenvolvimento e a intervenção aparece na conclusão. Olha que legal, diversão garantida ao longo do ano. Temos aulas de introdução, como eu acabei de falar. Olha que ficou lindo esse freeze frame, tá? Essa aqui é a aula em que eu falo das funções de introdução, as duas funções que você deve cumprir para tirar onda. Você tá bem, Rai? Em relação a... Tô ótimo! Eu cheguei, tropecei, deixei cair, eu tava com um copo de café, um copo de água gelada, graças a Deus, caiu na Rayana. Não, já que um tinha que cair, caiu o de água gelada. Ela só... E foi, né? Podia ter sido o café bem quente, cara. Eu fiquei desesperado na hora, não sabia o que tinha acontecido. Mas enfim... Eu não sabia que tinha um negócio quente, eu fui quando olhei para o seu copo, eu falei, ai meu Deus. É porque a mente, o cérebro não funciona, tá? Enfim, você tá bem, né? Tô ótimo! Pessoal, aula de desenvolvimento, aula de conclusão e até vamos falar sobre título. A essa altura do campeonato, vocês devem saber que título não é obrigatório, mas um bom título é como se fosse um perfume. Não é necessário, mas quem usa, manda muito bem. A gente vai falar sobre isso depois. Item número 4. Gente, querem tirar mil na redação? Lembra que a Gabi, a aluna, ex-aluna, não, atual aluna, que estava aqui agora um pouquinho, falou que ela lembrava da voz de vários professores que ela usou, ela falou que usou muito humanas, tô falando besteira ou não? Falou que usou humanas pra caramba, falou que usou filosofia, sociologia e afins. Gente, usem e abusem de forma produtiva, essa é uma palavra que vocês vão me ouvir falar ao longo do ano inteiro, de forma produtiva, usem e abusem de conhecimentos interdisciplinares na redação. Esses conhecimentos interdisciplinares podem ser básicos. Quando eu falo básicos, assim, os que têm mais fit com a matéria de redação. Pode ser história, pode ser geografia, pode ser filosofia, pode ser sociologia. A Gabi, ela falou do mito cultural do adorno, foi isso? Indústria cultural do adorno. Então, a gente tem uma aula em que nós vamos falar sobre vários filósofos, vários pensadores, e alguns desses pensadores pode ser Nietzsche, com a teoria do super-homem, pode ser Schopenhauer, com questões relacionadas à ética, pode ser Kant, Kant, Kant também fala sobre moral e ética, várias referências que eu me lembro, e não são aulas de filosofia, são aulas de redação, com elementos de filosofia, sociologia, que podem ser utilizados. Se você assistir a aula da Lara, então, ou da Débora, vai tirar onda, porque você vai ter o conhecimento específico, que pode ser de alguma forma associado. Pode ser de história, pode ser de geografia. E aqui a gente brincou, tem um nível, que é o nível ninja. Tem gente que usa física, tem gente que usa química, tem gente que usa biologia na redação. De novo, de forma produtiva. Não é decorar uma frase, e ver o que acontece usando na redação. É perceber que aquele tema, e aquela referência interdisciplinar, da física, da química, da biologia, elas sim, podem te alugar de uma forma super boa, super produtiva, super argumentativamente convincente, na sua redação. Isso é possível, isso é provável, e isso pode ser muito legal. Eu sempre uso exemplos, eu falo que, quando eu estava no terceiro ano, muitos anos atrás, eu sempre usava, eu começava a redação usando o princípio da conservação das massas de Lavazier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e aí eu adaptava o tema. Segundo Lavazier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a violência nas grandes cidades tem transformado a vida dos habitantes para pior. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e o amor, principalmente com as redes sociais, tem transformado a vida de muitos habitantes, muitos indivíduos, alguns para melhor, outros para pior. Na natureza nada se cria, nada se transforma, não, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e o nosso meio ambiente, com a ação intempestuosa de muitas empresas, tem sido cada vez mais transformado, prejudicado, e devemos fazer algo para reverter esse processo. Inventei tudo agora, mas deu para entender o que eu fiz? Cuidado, essa decorebinha, ela pode ou não ser produtiva, mas o que eu acabei de mostrar para vocês, que eu posso usar uma referência da química, adaptar a redação, e se eu for inteligente no tema certo, esses eu chutei, ficou meio forçado, eu confesso, pode ser muito bom para as notas de vocês, certo? Mari, temos comentários aí, o pessoal está falando alguma coisa, eu te dei susto, você não estava esperando que eu falasse, posso continuar? Pode continuar, pode continuar. Eles estão comentando algo sobre o que eu falei? Não, estão conversando sobre o próximo, o spin-off de Game of Thrones, estou zoando, não acho que não tem nada disso. Não é sobre isso, mas é sobre outras coisas. Pessoal, aulas de gestos temáticos, e mais aulas de gestos temáticos, e mais aulas de gestos temáticos. São três freeze frames, mas só para vocês verem, a gente vai ter uma aula inteira, tem uma aula inteira falando, não sei se dá para ler aqui, não sei se é muito pequeno, uma aula inteira falando sobre política, outra aula inteira falando sobre ciência e tecnologia, são duas horas de temas, referências ou questionamentos reflexivos sobre ciência e tecnologia, ou duas horas falando sobre subjetividade humana, e a subjetividade humana pode ser algo tão simples como, quais são as necessidades mais essenciais do ser humano, e essas necessidades, como é que elas podem aparecer em um tema de redação. Isso parece um pouco abstrato, mas é justamente isso que faz com que você tenha um repertório sociocultural bem produtivo, e mande bem na hora de escrever seu texto, e consiga, como a Gabi conseguiu, chegar, por exemplo, sair do 560 e chegar ao 960. 400 pontos de diferença em poucas provas. Ah, e as aulas de outras disciplinas, essa aqui é a mãe da Gabi, a Lara, nossa professora de filosofia, como ela disse, cara de um focinho da outra. E tem o número 5, depois da interdisciplinaridade, a gente tem que aprender, cuidado, o repertório sociocultural, ele é a base para você desenvolver a argumentação. Só ficar vomitando Sócrates, Platão, Aristóteles, não vai ser legal. Mas se você conseguir mandar um lá vazia de uma forma produtiva, e isso está associado a um argumento construído de forma convincente, isso é tirar onda. E você pode fazer isso com técnicas, por exemplo, usando indução, usando dedução, usando dialética. Eu adoro usar dialética. Gente, dialética é fundamental. E nesse momento, Mário, eles podem perguntar, o que é dialética? Respondo. Aula número 13 do ano, sou eu que faço cronograma, por isso que eu lembro, tá? Na 13ª semana do ano, nós vamos ficar uma hora e meia aqui, numa terça-feira à noite, falando sobre dialética. Ah, Rafael, mas eu vou esperar isso tudo. Não, você pode botar no Google e aprender o que é dialética. Mas eu garanto que se não for aqui com a gente, não vai ser a melhor aula que você pode ter. Ai, presunçoso, né? Mas se fosse você, eu viria. Mais ainda, argumentação, por exemplificação, por causa e consequência, por argumento de autoridade. Se isso tudo, você não sabe se é para usar na redação, é de comer, vem com a gente, eu faço esse convite, eu garanto que vai ter muita aula legal aí pela frente, tá? Temos aulas, aulas que eu digo gravadas, os nossos VODs, vídeos on demand, aí para vocês, sobre, só antes, tá? Estratégia de argumentação e até falhas de argumentação. Vocês já devem ter ouvido falar de sofismas, muita gente argumenta de forma falaciosa, sofismática, e a gente tem que, de alguma forma, melhorar isso. Mais um item. Ah, não, isso aí foi o que eu acabei de falar, dos métodos de raciocínio. Mais um item, caprichando nos detalhes. Pessoal, quando colocam aqui detalhes, a gente está falando de ganchos, de contextualizações, título bom. Eu falei, o título não é obrigatório, mas ele pode ser uma arma para você causar uma boa impressão, principalmente se você tiver espaço. O título gasta uma linha, seu texto vai ter, a banca te dá 30 linhas, se você colocar o título, você passa a ter 29, mas se você tivesse planejado, tiver feito o rascunho, souber como usar o título, esse é o tipo de detalhe que pode fazer um ciclo super virtuoso na sua redação. Beleza? Item número 7, essa é a competência número 4, coesão. Você tem que mandar bem na coesão. E como é que você faz coesão? Evitando repetições, eu não posso ficar repetindo palavras ou expressões, e ainda, usando ferramentas, como hipônimos, hiperônimos, sinônimos. Confie em mim, se vocês assistirem a sétima aula do ano, aula número 7, aula de coesão, 7, 8. Vocês vão ver técnicas, métodos e estratégias para evitar repetições e para não repetir de forma exaustiva palavras e expressões, que é uma dificuldade de muita gente e não é só ficar buscando sinônimo, tá? Além disso, a gente tem conectivos, sabe aqueles conectivos? Adição, adversidade, conclusão, explicação, concessão, consequência, conjunções consecutivas, tudo isso pode ser super legal para vocês. E detalhe, não é só decorar uma listinha, não, é saber como e em que contexto utilizar os conectivos que, sem dúvida alguma, podem causar uma boa impressão e podem fazer com que vocês cheguem aos 200 pontos na competência 4. E para fecharmos, item número 9, proposta de intervenção. Show de, como diria meu amigo Renato Belisari. A proposta de intervenção é a competência número 5, vale 200 pontos também. E detalhe, pessoal, se vocês responderem de forma estruturada, robusta, com o nível de detalhamento necessário, quatro perguntas, quem vai fazer a, quem vai promover a solução, o que vai ser feito, como aquilo vai ser implementado e para quê, você pode sim conseguir 200 pontos. Rafael, repete as perguntas? Não. Rafael, quais são as estruturas e respostas? Não vou dizer. Mas o que eu faço para saber? Tenho que dar a volta? Não, porque aqui eu não expliquei direito. Onde eu vou explicar direito? No nosso curso, na aula número 6 deste ano. A 7 é de coesão, a 6 é de conclusão. Rafael, eu tenho que esperar 6 semanas? Não. Você pode comprar agora e assistir as aulas já gravadas. Se quiser ao vivo, daqui a 6 semanas. e assistir as aulas já gravadas. Obrigado.